Então, para que todos saibam, as videiras entraram no Brasil por São Paulo. Tudo começou em 1532, quando Martim Afonso de Souza trouxe as primeiras mudas de uva em São Vicente. Lá foram plantadas o primeiro parreiral do Brasil. A intenção dos portugueses era colonizar e fazer alimento na costa brasileira. Então, a história mostra que em 1532 iniciou a videira no Brasil. Na região aqui da Zona Norte, escolhemos para ser o primeiro videiro de muda de uva. Pelo fato do vereador Nathalie ter nos conhecido há um ano e meio atrás, entendeu o nosso projeto, imediatamente nos apresentou a diretora Ana e nos cedeu esse espaço para que seja feito o primeiro videiro de mudas de uva no município. Todas as variedades de uva que vocês já escutaram falar, se fala do Rio Grande do Sul, se fala de todo o local do Brasil, mas São Paulo esqueceu da sua história. E o berço é São Paulo. E o Sérgio me convenceu com a história que ele contou aqui um pouquinho para vocês, da importância da gente retomar essa questão da história das videiras do município de São Paulo. Nós fizemos o projeto de lei que está tramitando na Câmara para resgate da viticultura no município de São Paulo. Hoje aqui, a Ana tem sido extremamente legal, com um grupo de terceira idade. Eu quero cumprimentar o trabalho dela, cumprimentar o trabalho do grupo, cumprimentar o trabalho de todas as lideranças aqui da Zona Norte. E nós vamos fazer aqui uma coisa realmente histórica. Nós vamos fazer aqui uma plantação de uva que nós vamos nos orgulhar muito daqui a algum tempo. de autorização à Luciana Salton, à Ana e ao secretário, para a gente dar o nome desta modesta plantação, deste primeiro viveiro de Ângelo Salton, que é o pai dela. O Beto é realmente uma máquina de produzir fatos e ideias. Quando ele me contou a história das videiras, falei, Gilberto, mais uma, mais uma, porque é impressionante. Cada hora vem um fato novo, mas ele é uma esponja. Ele absorve as propostas e as ideias que foram trazidas pelo Sérgio, e que é uma história fascinante. Seguramente, se nós tivéssemos trabalhado melhor as uvas do Brasil, nós seríamos produtor de vinho, de muita qualidade para exportação. Está plantando uva. A uva, como eles falaram, é uma fruta saudável, vai dar o suco, vai dar a geleia, o doce, vai dar o vinho. E o vinho também é saúde, o vinho tomado com moderação. Ele é realmente o melhor remédio para o coração. Então é uma honra muito grande estar aqui com toda essa comunidade. A Salton, uma empresa que está desde 1948 aqui do lado. Então é uma honra muito grande participar dessa data, poder plantar uma muda. E ainda mais saber que esse lugar lindo vai ter o nome do meu pai, Ângelo Salton. Nós estamos aqui no Clube Escolas Jardim São Paulo, comemorando mais uma iniciativa do vereador Espeto Marvalini, esse criador na vida pública brasileira. Uma iniciativa agora referente ao meio ambiente, que é o resgate da história da agricultura brasileira. Apoiado aqui pelo Sérgio, que é um estudioso da questão das videiras no Brasil, nós estamos falando do primeiro Clube Escolas, com plantação de videiras aqui em São Paulo. Foi o primeiro Clube Escolas, por iniciativa de um projeto de lei do Gilberto, que é resgatar o estudo do papel da videira na agricultura nacional. Foi em São Vicente, como de sucesso, subiu a serra e agora volta a ser plantado em muitos canos aqui na cidade, por exigência de um projeto de lei que seguramente será aprovado na Câmara do Escolas. É um dia muito alegre para mim, que sou autor do projeto de lei do resgate da viticultura palestrana, por estar aqui nesse plantio de 200 videiras no Parque Escolas de São Paulo, aqui no Parque São Paulo, e contar com a presença de pessoas ilustres, como o secretário Walter Feld, como a Luciana Saltom, da Vinícola Saltom, como a Ana, diretora do clube, enfim, com tantas pessoas que estão aqui, e que a gente, como nós estamos vendo, o clube da terceira idade, plantando e dando o nome de cada pessoa à muda de uva. Quer dizer, cada pessoa que está pondo essa plaquinha, ela vai ter responsabilidade de cuidar da muda e de fazer esse plantio de uva produzir. Alegria muito grande para mim e para São Paulo.